Como desbloquear uma camada no Photoshop? Com a imagem aberta, eu vou na camada, eu tenho a camada onde eu tenho a minha imagem, a camada plano de fundo e eu tenho esse cadeado, significa que a camada está bloqueada. Se eu posicionar a mãozinha por lá de fora, vai ficar o ponteiro do mouse. Se eu posicionar sobre a camada, vai ficar essa mãozinha. Como é que faz para desbloquear? Posiciono essa mãozinha sobre o cadeado, pressiono o botão do mouse e a camada foi desbloqueada. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.